Mais um escândalo de corrupção do governo que acabou com a corrupção, né? Do governo que tá aí há 600 dias sem um escândalo, né? Há 600 dias sem corrupção. Que acabou com a Lava Jato porque não precisa mais de Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Muito bem, vamos falar sobre um contrato, né, assinado pelo Ministério da Saúde e que aceitou as condições de uma empresa que cobrou 1.800% mais caro do que o valor do serviço. 1.800% mais caro do que o valor do serviço. É dessa quantia que nós estamos falando. Mas antes de continuar o vídeo, você vai aprovar aquela compra emergencial sem licitação no botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra você receber as notificações. Lembrar que dia 12 de setembro tem manifestação contra o Bolsonaro em todo o país. Quer ajudar? Tem aí o Pix, estamos fazendo a divulgação diária, impulsionamento, faixa, indo com... até esqueci o nome, megafone, em metrô, em ponto de ônibus. Estamos divulgando todos os dias a manifestação pra ser a maior manifestação de todas. Entra aí também no nosso Telegram pra você receber tudo em primeira mão. No nosso Discord, se você tiver propostas de projeto de lei, nossa equipe tá lá pra te responder sempre que você mandar a sua sugestão. Vamos falar então sobre o caso. O diretor de logística do Ministério da Saúde, o já infame Roberto Dias, ele autorizou a assinatura de um contrato com valor 1.800% mais caro do que havia sido recomendado em parecer pelos técnicos do próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tinha ali um contrato pra... tinha, aliás, uma intenção de contratar um serviço de receber e organizar medicamentos da empresa VTC Log. Muito bem. Então, o Ministério tava querendo contratar a empresa VTC Log pra fazer essa organização. Os profissionais do Ministério, os técnicos do Ministério, diziam que o valor adequado pro serviço seria de 1 milhão de reais. 1 milhão de reais seria o valor adequado pro serviço. A empresa, apesar disso, apesar disso, cobrou 57 milhões de reais. 57 milhões de reais. O Roberto Dias, o diretor de logística, aceitou um valor 60% menor do que aquele valor pedido pela empresa, mas 1.800% acima do que os técnicos recomendaram. Mais do que isso, a consultoria jurídica, né, todo o Ministério tem uma consultoria jurídica, né, justamente pra que o ministro, os diretores tomem decisões embasadas, tecnicamente, pra que ninguém vá parar na cadeia, pra que ninguém seja preso. Você toma uma decisão que tem como base um parecer técnico jurídico pra saber se tá tudo certo com o contrato, se não tem nada de estranho no valor, se não tem nada de estranho no prazo, se não tem nada de estranho na qualidade, você tem a segurança de assinar aquele contrato, né, pra mostrar, olha, eu assinei o melhor contrato que eu podia, eu fiz o melhor possível e era este contrato aqui que eu assinei. Não foi o caso do diretor de logística do Ministério da Saúde. A consultoria disse que questionou a negociação e recomendou outras alternativas, inclusive a rescisão do contrato. A VTC Log já prestava serviços pro Ministério da Saúde. Até fevereiro deste ano, o acordo era de um pagamento total de 485 milhões até 2023, meio bilhão até 2023. Porém, em fevereiro a empresa decidiu reajustar o valor, fora daquilo que tava acertado no contrato. Falou, não, vou cobrar mais, não vai sair só esse preço que a gente contratou, não. Vou elevar em 88 milhões os custos totais. Aí o Ministério falou, pô, peraí, eu tenho um contrato, eu vou te pagar meio bilhão até 2023. E aí, você ainda tá me cobrando mais 88 milhões? De onde é que vieram esses 88 milhões? Não, peraí, vou parar de pagar. Esse aumento não se justifica. Aí, mesmo com uma recomendação do setor jurídico de você reincindir o contrato, reincindir o contrato, o Roberto Dias, o diretor de logística do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, concordou com a nova cobrança e assinou o aditamento do contrato, o que levou à retomada dos pagamentos. Ou seja, o sujeito não só aceita assinar o contrato com um valor 1.800% acima daquilo que era o recomendado pelos técnicos do seu próprio ministério, né, dos seus próprios servidores, como ainda aceita um aditamento de contrato que aumentou em 88 milhões os gastos do Ministério da Saúde com essa mesma empresa que ele beneficiou firmando o contrato de 1.800 reais, de 1.800% valor acima do mercado, valor acima daquilo recomendado pelos técnicos. Alguém ainda tem alguma dúvida, pelo amor de Deus, de que há corrupção institucionalizada no governo Bolsonaro? Precisa ser muito burro, precisa ser muito gado pra acreditar que não tem corrupção no governo Bolsonaro. Pra não ver, tá escancarado na sua cara de boi, de gado nelore, de gado leiteiro, 1.800% de sobrepreço em cima do contrato. E você fazendo arminha com a mão, e você indo em motossiata, você pagando aí cinco pau numa gasolina, pra ficar andando de motinho, um passeiozinho de marmanjo com Jair Bolsonaro, tá? Tira o seu final de semana, que você poderia passar com a sua mulher, que você poderia passar com os seus filhos, que você poderia fazer um churrasco, pra que, aliás, não poderia fazer churrasco, não poderia fazer churrasco também porque a carne tá simplesmente impagável. E você, a cerveja também é outra coisa, impagável. E você sai pra pagar cinco pau na gasolina pra andar de motinho com o presidente corrupto, com o presidente vagabundo, com o presidente quadrilheiro. Meu amigo, você não é só burro. Você merece um prêmio, assim, precisam inventar um prêmio que é o oposto ao prêmio Nobel, né? Um prêmio, assim, prêmio Darwin de seleção natural, de espécie que será eliminada com o tempo, em razão da sua falta de capacidade. Um prêmio, assim, um prêmio inverso. Só pra te premiar, de tão imbecil que você é, precisam inventar um adjetivo novo pra você. Você é uma pessoa especial. Se você ainda acredita na honestidade desse governo, parabéns, meu amigo. Você tá aí nos 10% mais burro da população. Não tem os 10% mais ricos, 1% mais ricos. Você tá nos 10% mais burro. Parabéns. Tá num grupo muito seleto de brasileiros, cujas capacidades cognitivas, cujo QI é abaixo de um chimpanzé. Meus parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho